A Lua Palhaço Bem-vindo à casa maluca. Tchau. Desista. Estou lidando com essa loucura há meses. E você, idiota. Traz a arma a uma guerra de mentira. É, eu trouxe... isso. E o X marca o lugar. E quando morrerem em suas camas, daqui a muitos anos, gostariam de trocar todos os dias, do dia de hoje em diante, por uma chance. Esse não é o discurso do... É o único que ele sabe. Apenas uma chance. De voltar aqui. E dizer a seus inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas eles nunca vão tirar. Tempo. Ah... foi mal, hein? Ah... Ah... E... tá. Nossa liberdade! Ah... Este episódio é dedicado aos homens, mulheres, elfos, semideuses, magos, druidas e limpadores de pinicos que perderam suas vidas lutando e vencendo pela Rainha das Duas na Batalha dos Reinos. Entrem bravamente no além, soldados caídos. Você e eu... Não tivemos um momento? Não, cara. Eu estava seguindo você. Não falei que estava sendo seguido? O Boyol era ele. Parece fácil. E não é. Entra na internet e vê o que acha. Eu vou comprar suprimentos. Precisamos de pó dos bobos e... O cara precisa comer alguma coisa que não seja casco moído e bunda de porco. Não que eu veja problema nisso. Posso ajudar, senhores? Pode. Quem você acha que está à procura de uma parceira no crime? Ou... Alguém que gosta de brincar de enfermeira e de dominação leve? Irmão, são dez da manhã de terça-feira. Ah... duas cervejas, por favor.